E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, então participe, comente e deixe o seu like no nosso canal, que assim você fica por dentro de tudo o que rola no nosso Tricolor. E nessa quarta-feira, galera, o Sub-20 do São Paulo estreou com goleada na Copinha 2019. O Tricolor não teve conhecimento do adversário e venceu o duelo por 7x2, se tornando também líder do Grupo 7. Os garotos de Cotia também voltam a campo neste domingo diante do Serra do Espírito Santo, que perdeu também nessa quarta-feira para o Ferroviária por 3x0. Destaque no jogo também para Gabriel Sara, que fez três gols e participou também dos lances de outros gols marcados. Vale lembrar também que o camisa 10 vem sendo monitorado pelo Barcelona. Em entrevista também após o duelo, o jogador declarou sonhar em atuar no time profissional do São Paulo, que já pensa também no adversário do próximo domingo. Então o São Paulo estreou muito bem na Copinha e tem tudo para chegar às finais. E nesta sexta-feira, galera, o elenco do São Paulo seguiu para os Estados Unidos, onde vai participar da Florida Cup. O Tricolor também estreia na próxima quinta-feira, dia 10. E também, galera, lateral e ponta. E também, Kaique, não seguiu com a delegação do São Paulo. Jardim também preferiu emprestar o jogador para a equipe do Bahia, nos mesmos modelos de Shiloh, com um ano de empréstimo e também com opção de compra. A ideia do São Paulo é dar mais rodagem para o jogador. Com a chegada também de reforço, o atleta poderia perder ainda mais espaço na equipe do São Paulo. Então, né, galera, Kaique também segue para a equipe do Bahia, ao lado de Shiloh, e também não deve retornar à equipe do São Paulo. Caso se destaque, o Bahia exerça também a compra do atleta. E Pedro Botoluz, né, galera, deve ser o próximo jogador a ser emprestado aí do São Paulo com opção de compra. O atacante, né, galera, foi artilheiro aí do time de aspirantes do São Paulo em 2018, com a conquista do Campeonato Brasileiro Sub-23. A princípio também o jogador recusou várias propostas da Série B e C para 2019, pensando também, galera, em ficar como opção aí no elenco do São Paulo. E na próxima temporada. Mas a diretoria do clube também não se posicionou sobre o futuro aí do jogador aí, né, galera. E ele deve seguir também para a equipe do Criciúma, que tinha também o atacante João Paulo aí da base do São Paulo, que fechou em definitivo aí com a equipe do Ceará. Com esse, Bortoluz também terá mais uma oportunidade de mostrar o seu valor na equipe aí na galera do Criciúma. E o São Paulo, galera, e o Paraná Clube vem definindo também o futuro aí de Maicon Suel emprestado à equipe em 2018 até o final da temporada. Maicon Suel chegou no São Paulo, né, galera, em julho de 2017, atuou em apenas nove partidas e marcou apenas um gol. Em 2018 ele atuou em uma partida pelo São Paulo, seguiu aí para a equipe do Grêmio e foi devolvida à equipe do São Paulo, sendo emprestada aí ao Paraná, que foi rebaixada no Campeonato Brasileiro. Nos bastidores também o Tricolor negocia aí uma rescisão com o jogador, né, galera, que tem contrato com o São Paulo até maio de 2020. Anteriormente também o Paraná ia devolver ao jogador a equipe do São Paulo por não ter condições de bancar os salários do jogador. Mas o time de Curitiba, né, galera, deve ser o destino definitivo aí do atacante em 2019. E nos próximos dias, né, galera, o Atlético Brasileiro deve exercer também a compra de água e Maidano emprestado aí pelo São Paulo em 2018. O jogador chegou, né, galera, e ganhou espaço no time do Galo após a Copa da Rússia e não saiu mais do time titular do São Paulo. Do São Paulo não, desculpa, do Atlético Mineiro. Ao todos, né, galera, foram em 27 jogos. Maidano também tem apenas 22 anos e pode ser negociado aí com o futebol europeu. Em dezembro também o nome do jogador foi ventilado aí na Roma. Maidano, né, galera, só não atuou na equipe do São Paulo devido a problemas políticos aí no passado. Os valores da negociação não foram revelados, mas o Tricolor deve ficar com 50% dos direitos aí do atleta. Que deve continuar na equipe do Galo por cinco temporadas. E como tudo já sabe, né, galera, nos últimos dias a Fiorentina da Itália mostrou interesse em Lucas Perri para 2019. E segundo o jornalista Andercinho Marques, o clube também quer o arqueiro e por empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada. Com os valores, né, galera, entre 3 a 5 milhões de euros. Já o São Paulo estaria disposto a negociar o jogador por 10 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. No momento os clubes, né, galera, estão longe de entrar em um acordo, já que os valores estão totalmente diferentes. Já, na minha opinião, também, galera, apesar do arqueiro ainda não ter atuado aí nos profissionais do São Paulo, seria melhor manter o jogador em 2019. E mesmo com a chegada de Volpi na temporada, o clube também, né, galera, poderá ter também cerca de 80 jogos. E com isso terá espaço para o jogador atuar, já que Jardim também prometeu espaço para o jogador em 2019. Então o São Paulo tem que avaliar direitinho, galera, que é uma jovem promessa aí. E pode ser valorizado no mercado atuando na equipe do São Paulo em 2019. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente aí sobre o assunto, se inscreva no nosso canal, que sempre temos notícias atualizadas do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Música Música Música